Famosos na passarela, a modelo e ex-participante da Fazenda, Monique Camargo, abriu o desfile. A Goiânia tá rodando o Brasil. Monique contou como foi participar da Fazenda. Pra mim foi muito bom. Até hoje, depois de dois anos, eu colho frutos ainda. Foi uma experiência, assim, inesquecível. Foi uma escola, que eu aprendi muito ali a conviver com as pessoas. Eu falo que foi uma escola, uma experiência, um divisor de águas pra mim. E diz que já tá de olho na próxima edição. Eu adoro a Fazenda, né? Inclusive eu participei. Eu fiquei sabendo que a Arícia vai. Achei muito bom, que eu adoro ela, conheço. Mas os outros da lista, eu não sei se é certeza. Eu acho que a Arícia vai entrar. Vamos ver. Outro goiano que ganhou o Brasil foi Breno Simões. Ele diz que não se acostuma com os flashes. É outro mundo. Portas que se abrem, assim, muito diferente do que você era de costume, né? Hoje em dia eu tô morando em São Paulo. Tô com o apartamento lá. E abraçando, cara. Abraçando o mundo, as oportunidades que se surgem. E tô muito feliz, muito satisfeito. Eles desfilaram pra uma marca goiana que agora vende até no exterior. O empresário é uma prova da força da moda produzida aqui. A nossa marca acaba levando o nome do estado de Goiás, de Goiânia, pro Brasil e pra fora. Que eu acho muito importante e muito legal. Prova também de que a beleza da Goiânia é muito acima da média.